Aqui no posto de comando o Movimento das Forças Armadas, as Forças Armadas portuguesas apelam para todos os habitantes da cidade de Lisboa no sentido de recolherem suas casas nas quais devem converse o seu máximo talento. Esperamos sinceramente que é assinada por qualquer acidente pessoal para o que apelamos para o bom senso. O bom senso. Sério na gravidade vivemos de transformação na qualquer acidente pessoal, se apelamos para os comandos das forças militarizadas no sentido de terem evitado qualquer confronto das Forças Armadas. Tal confronto, além de ser o que puder acontecer, sério, de baixo, coquinha, divisão, porque é o que é evitar de todo o que não precisamos expressar.